Música 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 Vamos lá, olha aqui. Uhul, olha que cara, ó. Olha que triste. Ai, que coisa mais linda! Ai, que coisa mais linda! Ai, que coisa mais linda! Ai, Maria! Ai, Maria! Eu não sei, eu não sei, eu não sei! Ai, Maria! Ai, Maria! Eu não sei, eu não sei, eu não sei! Que seu pai não pode ver! Você gosta de ir pra trás, a fita dela, tá com o olho dela. A fita dela... Horta de Santão, E a fita de Santão, Vem, vem, vem com o campeão, Na cerca de Mara, no Goatão, E ação voando para o Rau. Olha a pedra na palpeza do som. Vai, Davi, mostra essa menina aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai, Davi, mostra essa menina aí. É a pedra na palpeza do que seu pai não pode ter.